Aí a primeira participação do Soteldo. Já tenta sair da marcação, encosta ali o Reiraldo, a primeira finta do Soteldo. Soteldo tá aberto pelo lado esquerdo, ele recebe, abre espaço, vem a finalização, pé direito, Fábio Ramp. ... e o Kaique, o Martezinho chega pra ser titular da posição, mas no primeiro jogo... ... aquela cutucada no Soteldo. Mais uma entrada dura por baixo pra quem está, entendeu que foi normal. Soteldo, recupera, vem em velocidade. João Pedro Galvão tá na área, Soteldo, foi pra jogada individual, frente do Dudu, levantamento, desvio de cabeça. ... e pô na marcação, o cabeceio no contrapé do Fábio Ramp não deu pra... Júlio, enquanto esse camisa 9, o centroavante não chega, o JP Galvão tá ganhando chance, olha aí. E olha o Soteldo, arrancou, busca espaço, marcação fechou, foi pro Soteldo. ... bola no Soteldo, dá pra bater, busca espaço, girou no meio, olha o chute... ... a bola espirrada ainda sobra com o Soteldo, dois na marcação, ele vai pra finta, busca espaço na linha de fundo. ... já autorizou o Jonathan Pinheiro, Soteldo faz o levantamento, Fábio Ramp saiu no achonário... ... ali o Jeromel, ficou reclamando de um puxão, olha o desvio... ... o Fábio Ramp... ... bateu colocado, tentou uma chapa ali... ... Pepe, pegou de primeira, pegou mal, bola sobra na entrada da área, Soteldo, Soteldo bateu no cantinho... ... é Soteldo... ... com a camisa do Grêmio pra marcar o primeiro gol... ... agora com liberdade, tá de frente, dá pra fazer abertura aqui pelo lado direito, pro JP Galvão, atrasou um pouquinho... ... Soteldo, pisa na bola, tenta sair, marcação já dobrou, bola tá em jogo... ... com um espaço, é assim que ele gosta, é assim que ele é perigoso, já apontou o fundo, vem a cavadinha, cruzou... ... Soteldo vai no mano a mano, traz a jogada por dentro, cavou, cruzou no meio, a bola sobrou, tem a chance do rebote, teve desvio... ... ele agora parte um pouquinho pra dentro, tenta o cruzamento, o Samuel fez um corte parcial, Cristaldo... ... JP Galvão tocou no Soteldo, e aí ele arranca em velocidade, e embora o Soteldo, e embora o Soteldo, cartão amarelo para o Fredson... ... Soteldo... ... saldo, dá pra jogar, e ele joga no Soteldo, 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 balançou, foi pra linha de fundo, bateu pra fora... ... direto o Soteldo, né... ... bola de trás... ... são finais que vão ser exatamente a terceira fase já... ... Soteldo... ... Soteldo, levou vantagem, Jonathan Hobbit até pra riscar... ... ninguém com jogadores de defesa, ele enfermiza os zagueiros... ... o torcedor já vai junto com os dribles do Soteldo, a marcação dobrou, ele busca espaço, novo corte do Soteldo... ... já vai caindo na graça do torcedor, busca a linha de fundo, a marcação dobrou, o cruzamento de pé esquerdo... ... Soteldo... ... e já sofreu a falta... ... olha a pessoa, era pra vermelho, né... ... era pra vermelho, olha como é que ele vai... ... ele vai propisar... ... ele só visa o corpo de Soteldo... ... chega pra dividir a bola porque isso é desleal... ... atitude covarde ali do Javes... ... tá saindo o Soteldo... ... pra proteger o jogador que tem, a facilidade do drible... E aí